Cara, você sabe que tem muito carro que já vem com CarPlay, né? Muito carro vem com CarPlay de fábrica, você consegue ver mapas, né? Você consegue ter a tua plataforma de áudio, né? Né? Spotify, Deezer e tal. Né? Aquelas áudias, aquelas músicas que você já tem no teu smartphone. Então, muito carro também não tem CarPlay. Imagina que tem Mercedes sem CarPlay, tem BMW, tem Audi sem CarPlay. Tem um monte de carro que não vem com CarPlay de fábrica. Né? É instalado no carro e faz muita falta, né? Aí, de repente, o teu amigo tem um carro que tem CarPlay e o teu carro não tem. Você quer instalar. Fácil. Aqui, olha. CarPlay. Módulo CarPlay. Olha, eu tô numa semana... Semana não, daqui pra frente vão ser vídeos todos os dias, tá, gente? Todo dia vai ter vídeo pra vocês. Explicativo. Sempre vídeo explicativo. Tem um pouco de vlog, tá? Vocês sabem, eu gosto de fazer um vlogzinho, né? Eu gosto de trocar uma ideia, mostrar o meu lifestyle, né? Mas só que é o seguinte. Vídeos explicativos ajudam o cliente, né? E você que é meu cliente, você que é o meu seguidor, você que tá inscrito no meu canal, tá? Eu tenho que tá explicando pra você e validando os produtos que você pode usar, que produtos que funcionam de verdade no seu carro. Então, olha só. Isso aqui é um módulo CarPlay. Isso aqui é pro Mercedes, mas ele tem pra todos os carros. Tem BMW, como eu já falei. Todos os carros. Isso aqui você pluga no carro, aqui, ó. Pluga. Você tem um plug and play no carro, tá? Você pluga na tomada do carro. E ele vai criar aquela plataforma, tá? Pra você tá vendo vídeos, né? Vídeos que eu falo. É, você pode ver vídeos também. Que nesse CarPlay aqui instalado, você consegue ver um espelhamento. Você consegue ter um espelhamento. Se o teu carro não tiver câmera de ré, você consegue instalar uma câmera de ré também. Consegue. Você pode instalar uma câmera de ré. E até uma câmera frontal. Sério. Você pode instalar também uma câmera frontal. Tá? Então, quer dizer, ele fica mais completo ainda do que o carro completo. Imagina. O seu carro pode ficar mais completo do que o carro que já vem completo. É um barato. Tá? Então, aqui, fica a dica pra você. Ele é totalmente plug and play. Ele tem aqui as tomadinhas, olha. Pra câmera traseira, também pra câmera dianteira. Tá? E ele faz o espelhamento do smartphone. Tá bom? Então, olha. Você tem pra Audi, pra Mercedes, pra Volkswagen, pra BMW. Tem pra Porsche. Tem pra todos os carros. Tem pra todos os carros o CarPlay quando o seu carro não vem. Mini Cooper. Eu instalo muito, tá? Mini Cooper. Tem até um CarPlay e ele fica sem fio. É. Ele fica sem fio. Esse CarPlay é legal porque ele fica sem fio. Você pode... Existe com fio também, tá, gente? Se você prefere com fio. Exemplo. O Mercedes, ele tem um procedimento que a gente faz. Que em muitos Mercedes dá pra instalar sem instalar esse módulo. A gente consegue instalar direto no software original do carro. Tá bom? Mas esse aqui, ele é universal. É um CarPlay universal, mas a imagem é perfeita. É perfeita. Fica bem completo. Então, fica a dica pra você, tá? Que quer instalar um CarPlay no seu carro. Dá sim pra instalar CarPlay. Se você tá sentindo falta do CarPlay. Se você não consegue fazer esse serviço na sua loja ainda. E se você tem um profissional aí que não sabe fazer. Nós estamos... Nós validamos umas aulas online, tá? Então, a gente ensina. A gente tá lá também. O CarPlay. Tá? Na nossa aula online. Nós montamos uma escola. Eu montei uma escola. Que eu ensino tudo que eu faço na Desbloque Rio. Eu ensino lá nessa escola. Então, se você não é do Rio, você gosta do meu trabalho. Ou se você é do Rio também. Mas mesmo assim, você gosta do meu trabalho. Vira um parceiro nosso. Você vai lá. Entre em contato com a gente. A produção vai te atender. E você consegue fazer parte da nossa escola. E eu dou aula o ano inteiro, gente. É o ano inteiro de aula. Então, tudo que eu faço aqui. E tudo que vai acontecendo no mercado. Eu vou repassando, tá? Tem aula de filme. Aplicação de filme. Tem aula de polimento. Vitrificação. Instalação de CarPlay. Desbloqueio de tela. Instalação de espelhamento. Tudo que a gente faz aqui. Tá na nossa escola lá. A Escola Fábio Pereira. Beleza? Então, fica a dica pra você e você, cliente. Que quer instalar um CarPlay C. Entre em contato com a gente. No 21 964 360 939, tá? 21 964 360 939. Ficamos na Barra da Tijuca. Avenida das Américas. 7899. Entre o Shopping Vogue e o Redesign. Beleza? Se você não é inscrito no nosso canal, você se inscreve. Se você gostou desse vídeo, você dá um like pra gente que ajuda. É bem legal, tá? E compartilha pra geral. Mas só se você for um cara legal. Se você for um cara legal, espetacular, um cara sensacional, você se inscreve no nosso canal. E compartilha esse vídeo pra geral. De repente você ajuda alguém. Tá bom? Ó, CarPlay dá sim pra instalar no seu carro. Tá? E fica um barato em todos os carros. Se não tem CarPlay, a gente instala. Beleza? Um abraço, tudo de bom. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olha, tem muito vídeo aí, tá? É vídeo a semana toda. Agora vai ser vídeo direto. Eu não paro. Se inscreve no nosso canal e dá like pro YouTube entregar isso pra gente. Pra gente ficar com um canal grandão. Tá bom? Ó, CarPlay. Tchau, tchau. Um abração. Tchau, tchau. 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 E aí